Pessoal, a eleição não termina no primeiro turno. O primeiro turno é justamente pra você votar naquele candidato que você se identifica mais. Através dos valores, dos princípios, dos compromissos. E foi exatamente isso que eu fiquei preocupado em passar pra vocês. A minha história de vida, quem eu sou. O voto campeão é aquele voto que você está 100% convicto. Imagina você como é bom levar o seu candidato, aquele que realmente você se identifica, ao segundo turno. Essa é a verdadeira democracia e o pleno exercício democrata de cada cidadão. No dia 15, você tem a oportunidade de mudar a história do Rio de Janeiro. Eu me emocionei muito em cada cantinho da nossa cidade. Leve essa emoção pra urna, leve esse coração, leve a verdade e a convicção de que se você compartilhou dos mesmos ideais que os meus, você está de fato fazendo uma excelente escolha. Pesquisas muitas vezes são frias, pesquisas não são reais, não refletem o resultado final. Por isso, faça valer o seu voto no primeiro turno. Dia 15 é 17 e o Rio tem opção. Conheça melhor o plano de governo de Luiz. É só pedir pelo ZAC. Pode acreditar! Luiz Lima é diferente disso tudo que está aí. Pode votar 17. Luiz Lima é diferente disso tudo que está aí. Luiz Lima é o Rio! Luiz Lima é o Rio! Luiz Lima é o Rio!